Estamos de volta com o Itajubá em Foco, esportes. E agora com o nosso consultor oficial olímpico, paraolímpico, asseburguense, leonense, sedelense, parada natalina, hein? Paradense, muito bom. Paradense, paradense, sedelense. Vai estar circulando aí pelo nosso canal 20, um resumo. Quantas pessoas você imagina antes? Ah, muita gente. É interessante que dos 7 anos, é o primeiro ano que não choveu e não deu sinal que choveria. E isso facilitou a frequência bem maior. Foi bem maior que os anos anteriores, isso que eu vejo como importante. E a alegria do povo é muito importante, né? Acho que os nossos espectadores vão ter a oportunidade de ver o canal 20. É um resumo desse evento. Beleza. Mas você disse muita gente, é o quê? Mil, dois mil? Não, mais de sete. O ano passado a Polícia Militar tinha estimado em sete mil. Para mim, também não muda muito, porque realmente o espaço da Rua Nova, apesar que o povo acabou tomando a rua. Coisa que não aconteceu nos anos anteriores, as pessoas ficavam mais na calçada. Esse ano em função de ter mais gente. Mas não passa muito disso, oito mil, nove mil, alguma coisa assim. Oito mil. É um número bom. É um número bom. A estimativa está chegando aqui. É, né? Beleza, para a Jolene. Bom número. Segundo a polícia, né, Jolene? Segundo a polícia. É, mas é isso mesmo. Bom, agora nós vamos falar dos esportes, né, internacionais, inclusive. A Copa Sul-Americana acabou colocando o Grêmio na Libertadores. Uma pena. E o Goiás, e o Flamengo, e o Flamengo, e a Sul-Americana. E o Goiás simplesmente é baixado. O Goiás perdeu para o Independiente da Argentina nesta última quarta-feira, 3 a 1 no normal, no tempo normal, e 5 a 3 nos pênaltis. Foi uma pena, né? Porque o Goiás fez uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, e na prorrogação, mesmo que quem precisava fazer mais gol era o Independiente, mas a história realmente não contribuiu. Podia ter ganhado. Contribuiu para o Flamengo disputar. Também, talvez a força da torcida, que secou, foi maior do que quem torceu a favor. Mas, olha, eu espero que a torcida do Rubro Negro não esteja entusiasmada com isso, porque isso foi um vexame, depender da derrota, ter que torcer para o time argentino, derrotar um brasileiro para poder pegar uma vaguinha meia boca, é muito para a cabeça. Bom, vamos lá, vamos ver o que acontece. Mundial Interclubes, na terça-feira, já começa, o Internacional enfrenta uma Zembe do Congo. Quer dizer, já começou, começa para nós, né? Começa para nós aqui. Para nós que somos Inter, né? Os anti-Inter, são os gramistas. Abu Dhabi, o jogo será às duas horas da tarde, e na quarta-feira jogam o Seung-Nan, que é do Coreia do Sul, do Sul, contra o Internacional, né? O Zayet Sport City, em Abu Dhabi. E aí, você acha que o Internacional brasileiro... Bom, eu acho que... A lógica, para mim, é dar os dois Inter na final. Eu estava vendo o Barcelona jogar esse final de semana, e o Inter tem que dar graças a Deus de não ser o Barcelona que vai estar lá, porque o Barcelona está jogando demais, impossível, hoje, qualquer time pensar em ganhar no Barcelona. Verdade. A Inter de Milão está em sétimo ou oitavo lugar no campeonato italiano, está fazendo um péssimo campeonato italiano. Diversos jogadores machucados, principalmente os brasileiros, o Júlio César deve estar voltando agora, o Júlio César, o Michael, é o Lúcio que machucou recentemente também. Então, a volta maciça de jogadores é um incógnito muito grande de como jogará o Inter de Milão. E o Inter brasileiro chega muito bem preparado. Estamos torcendo nós como bons brasileiros. E se é o Corinthians e o Flamengo, eu não vou dizer para você que eu estaria torcendo. Mas o Inter, para mim, é o nosso Brasil de vermelho. Verdade, verdade. Bom, e o quinto lugar, a quinta posição vai ser disputada agora na quarta-feira também, entre o Pachuca, do México, e o Awada, que é o time dos Emirados Árabes. O Pachuca manda um recado para o nosso Inter, né? Tomar coitado com o tal do Mazeme, porque o Pachuca entrou, dominou o jogo, achou que poderia ganhar a qualquer momento, porque é um time do Congo, ninguém viu falar em futebol no Congo, e perdeu um jogo que nem eles acreditavam. Entrou numa daquelas, vai ser fácil e tomou, né? Então é preocupante, não é tão aritmético assim, né? Agora vamos falar do futuro, The Future, o Campeonato Carioca, que aliás é o estado bicampeão brasileiro, deixando São Paulo para baixo, começa na quarta-feira, dia 19 de janeiro. Eu achei muito legal isso. Escolher uma quarta-feira para começar um campeonato é muito bom. Então jogam Boa Vista e América do Rio, Vasco e Resende, Americana e Nova Iguaçu, Flamengo e Volta Redonda, Bangu e Fluminense, Macaé e Cabo Friense, Olaria e Madureira, Botafogo e Duque de Caxias. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Que dia 20 de janeiro é aniversário do Rio de Janeiro. Pois é. Interessante. Pois é. Você deveria fazer essa rodada dia 20 de janeiro, você acompanha comigo? Não, eu não vou entrar nesses métodos. É mais loucura. Era assim, no final de semana já é loucura. E tirar a dor do feriado é mais loucura. Tem que pensar, o dirigente falou assim, não faz não que sábado vou estar viajando. Já o Campeonato Paulista, mais centrado, mais equilibrado, assim no que diz respeito à parte profissional e empresarial, começa no domingo do dia 16. Então, no domingo, dia 16, jogam Linense e Santos, Mojimirim e São Paulo, Coríntias e Portuguesa, Palmeiras e Botafogo de São Paulo, Noroeste e Santo André, Guaratinguetá e Bragantino, São Bernardo e Grêmio Prudente, Mirassol e Ponte Preta, Paulista e Tuano, Oeste e São Caetano. Até rimou o finalzinho. Bom, a volta do Linense. O Linense já tinha disputado a primeira. O Mirassol está sempre por aí. E São Bernardo acho que já disputou também. Rapaz, vai ser interessante ver esses jogos locais, né? Depois que você se acostumou a ver jogos de um campeonato brasileiro, que é um nível melhor, vamos ver agora o Mundial de Clubes. E ter que cair nessa realidade de ver o Oeste e jogar contra São Caetano. Sabe o que foi interessante, Otávio? Que os times de São Paulo, o Santos e o Corinthians, são dois times que vão ficar disputando a Libertadores. Então, são dois times que estão reforçando muito. Isso dá uma qualidade muito boa para o campeonato. O São Paulo tem anunciado boas contratações porque ele fez um péssimo campeonato brasileiro. E o Palmeiras necessitando também reforçar porque ele fez um péssimo campeonato brasileiro. Então, eu acho que o campeonato de São Paulo há uma tendência de ter um nível muito bom. Do outro lado, o campeonato carioca sofre muito que o Flamengo está perdendo muitos jogadores. É uma preocupação muito grande. Porque, quer queira, quer não queira, o Flamengo atrai com os jogos, principalmente os clássicos, atrai um grande número de torcedores. E o Flamengo estando enfraquecido não é bom para o campeonato. Com certeza. Então, são análises que nós vamos estar fazendo aqui no dia a dia no campeonato carioca que começam a nos preocupar se o Flamengo não reforçar. Bom, agora falando do campeonato mineiro, para encerrar esses campeonatos, começa também sabiamente no dia 29, com a partida entre América Mineira e Uberaba. Os outros jogos são no domingo, dia 30, Tupi e Vila Nova, Guarani e Ipatinga, Cruzeiro e Caldense, Funorte e Atlético Mineiro, Democrata e Governador Valadares, contra o América de Teófilo Otônio. Então, o garoto de Itajubal, Ramon, vai jogar para o Democrata de Valadares esse ano. Que é o nosso time, então, primeiro a ser torcido. Estamos torcendo por ele. Bom, agora falando aqui do esporte local, já fizemos a entrevista com o pessoal do Acre, o Iracã já retornou da viagem ao Vietnã, na sua excursão ao Vietnã-Alemanha. Segundo as conversas com o presidente Amaury, cinco jogadores estão sendo negociados na Alemanha. O Oliveira, que é o chefe da delegação que aqui esteve, ficou lá para encerrar essas negociações, para ver se consegue ter um final feliz. Queria parabenizar também os atletas da Academia Yama de Judô, que esteve aqui a Jennifer com o pai, dela, o professor da Yama. Disputaram a Copa Itamonte de Judô, receberam mais de 20 medais. A Jennifer, sagrou-se campeã nas categorias pré-juvenil e no absoluto. O absoluto é sem limite de peso. Você vê que a menina é fera mesmo. Quem sabe a nossa futura atleta olímpica. E a equipe de Itajubá venceu a sexta e última etapa e conquistou o título de campeã da Copa Césis de Natação. Em segundo lugar, ela conquistou com 476 medalhas. Em segundo ficou São Sebastião de Paraíso e Guaxupé. No dia 17 de dezembro, agora, essa semana, a equipe vai até Juiz de Fora para a Copa Verão de Natação, a FAM, que reunirá 11 equipes de Minas Gerais, totalizando mais de 500 atletas. E eu queria deixar aqui, só como registro, os finalistas, quem foram os campeões e vice-campeões das diversas categorias da Copa Valônia. Na categoria Fraldinho, o campeão foi a Fênix e o vice foi São Lourenço. Na Mirim, o campeão foi o Clube Itajubense e o vice Sociedade Esportiva Huracan. Na categoria Infantil, o campeão foi Brasópolis e o vice-campeão São Lourenço. Na categoria Sub-17, o campeão Fabril e o vice Piranguinho. E na categoria Veterano, quem sagrou o campeão foi o Fabril e o vice-campeão, o Mariense. Está aí. Parabéns aí aos organizadores, a Valônia, a Liga também, né? A Liga, a Liga... O pessoal da Valônia, o Gilberto lá da Valônia. Isso, a Liga de Futebol Amador manda um recado dizendo que a final será nesse final de semana agora. Só agora eles vão acabar o campeonato. O campeonato foi enrolado, hein? O campeonato foi enrolado. O participinar pegou aí. Chamar o Nof para vir explicar. Não, foi chamado. Foi chamado, não pôde comparecer hoje. Mas vamos ver se na próxima oportunidade ele aparece. Se bem que hoje é o nosso último programa esportivo do ano. Então nós temos uma história caprichada. Então vamos ter que mudar a história daqui. Nós não vamos voltar a ser Natal. Já vamos desejar Feliz Natal aos nossos espectadores. O Inácio Costa, que está sempre... O Dr. Jandir, que está sempre nos apoiando. O Dr. Rodolfo. Até o pessoal que está sempre nos assistindo, ele comenta comigo. Então eu vou mudar, vou contar a historinha. Tem muito a ver com o Natal. Sim. Porque o Natal é uma coisa que a gente pede muito, mas doa pouco. Eu estava comentando em um outro programa que Deus pensa na gente o ano inteiro e a gente só pensa em Deus no Natal. É assim mesmo, sempre fazendo festa e esquecendo um pouco do lado religioso, que é importante. Mas diz que num desses hospitais de pronto atendimento do Rio de Janeiro, estava aquele plantão, aquela loucura, chegando gente, os médicos já não aguentando mais de tanto serviço. Diz que Deus, observando aquilo, ele resolveu se materializar num corpo de um médico de atendimento, esse atendimento de plantão. e uma televisão, chegou lá com o seu jaleco, sentou e aquela fila de gente para ser atendido pelo SUS, ele olhou e mandou vir o próximo. O próximo era um paralítico que estava numa cadeira de rodas e veio, sendo empurrado por alguém, chegou lá e ele falou assim, para de deixar ele aí, pode sair. Ele olhou para ele e falou, o que você tem? Ele falou, não consigo andar, nunca andei. Ele falou, foi lá, levantou, voltou a mão, ele falou, pode levantar e andar. O cara não acreditou, o médico fazia isso, mas levantou e viu que estava andando. Falou, então você pode ir embora. Pegou a cadeira e saiu empurrando. Quando ele chegou lá fora, o próximo da vida perguntou, e aí, como é que o médico atendeu? Foi igual aos outros, nem mandou tirar a roupa, mandou fazer nada, já mandou sair andando. Então, nós fomos eternos e insatisfeitos, não é, Otávio? É verdade, é verdade. Então, talvez nessa mensagem a gente possa valorizar muito mais a qualidade de vida, as oportunidades, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso dia a dia, não é? É isso mesmo. Como diz aquele ditado, botar mais dias na sua vida, porque mais vida em seus dias. Não é que é? Mais vidas, mais vida em seus dias, porque dias em sua vida. Isso. É isso. É isso. Feliz Natal a todos, a você também, a todos os nossos espectadores. Boas entradas também. Se Deus quiser, estamos bem. É isso aí. Mais um ano pela frente. Então, obrigadão por esse ano. Valeu, essa parte. Que vem, estamos juntos aqui. E o Itajubá em Foco Esportes encerra esse ano. Mas nós estaremos de volta aqui no início do ano que vem. E eu espero que você tenha gostado dos nossos programas. Obrigado pelas audiências. E não esqueça. Faça o bem. Fazer o bem. Não faz mal a ninguém. Fique ligado. Feliz 2011. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.